Peraí calma, solta um pouquinho Eu sei o Paulinho Vai lá um pouco Não, nem é seu hein Cunha, cunha, cunha Qual o prazer que o Adrian tem de fumar isso Bom dia Bom dia Aí, agora vai Não dá brincar, não brinca Pedão leve Vai Agora eu vou enfiar Enfia, enfia Enfia, enfia Enfia, enfia É que vai se passando, vem pra soca É um negócio de eu comprar esse negócio Aprender a fazer A maquininha custa 15 reais Um só você não conserta a cor Pode até consertar, mas vai uma hora, uma hora em mim Você tem que amarrar o esticador Que nem ele tá segurando com uma cordinha ali Pra você conseguir trabalhar com a corrente folgada Mas dá pra fazer sozinho, mas é mais trabalhoso Uma vez quebrou, eu com as crianças e a Dani Nossa, deu um trabalho Ainda bem que eu tô de capacete, né? Além de tá consertando a corrente Ainda bem que ele ajuda, você percebeu? Ele fica ali, ó Ele fica ali ajudando, ó Ele fica ali ajudando, ó É um espetáculo Ô Ney, vamos dar uma volta, vai, esse cara tá pegando febre De manhã ele já toma um O Garcia tá bravo que eu vim sentar aqui Você acha? Vai tomar gardenão Olha pinga, pinga, como é que fala? Pinga caseira Aquelas de corotinho Artesanal É igual da coisa lá da... Será que isso daqui pega na catraca agora? É, ganha, ganha Só muda de marcha na tecida, não força muito na subida, tá? Vai de boa Pode voltar? Gente, valeu Tô voltando daqui Obrigado, viu? Essa foi mais rápida, né, Adriano? Você viu? Olha aí, velho Obrigado, viu, Flávio Pode ir embora Você é parceiro Agora, mas tem que levar na bicicletaria ou já tá bom? É, filho É serviço de profissão Cadê o alicatinho? Se não cair no próximo 100 metros aí, você não... O que é que sofre? Garantia, sou Joe Garantia, sou Joe Tem tudo aí dentro É uma namoradinha atrás, hein? Ô Garcia Mas você queria fazer uma amoradinha pra gente Com o Jack É, é uma magrinha? Mas tem cara que não acredita, né, Tibano Mas já arrumou? Mas você não pode fazer só pros que eu acredito? É Mas não, você não monta uma oficina, cara Quem falou? É, mas se precisar...